Vai pro céu Tá no céu Quem tapou os olhos e lavou as mãos Tá no céu Quem lavou a alma carregando as fogos Quem garante que isso lhes dá o direito A felicidade Quem garante que desse jeito dá vontade Mal ou bem Todo mundo vive sem nenhum critério Afinal Tudo isso vem do tempo do império Vale mais Do que consistência, fotogenia Vale mais Fazer do chapéu dos outros cortesia Mas ninguém reclama de levar a vida Em banho Maria Mas ninguém se lembra que está levando Um banho de água fria Promessas de ganhar perdendo sem parar Promessas de viver ganhando sem pagar Promessas de ganhar perdendo sem parar Promessas de viver ganhando sem pagar Sem pagar Tudo bem Quem já tem a mão não vai pedir o braço Afinal Já tá todo mundo morto de cansaço Mas ninguém estranha o cego como guia Mas ninguém repara que ele está pelado Na sua fantasia Promessas de ganhar perdendo sem parar Promessas de viver ganhando sem pagar Promessas de ganhar perdendo sem parar Promessas de ganhar� jakieś Promessas de viver ganhando sem pagar Promessas de ganhar Promessas de ganhar Promessas de ganhar Promessas de ganhar Legenda Adriana Zanotto